Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me Encosta teu peito ao meu Esqueço que vai na rua Vem ser minha e serei teu Que falei não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos A tortura dos desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá O que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Anda, abraça-me, beija-me Encosta teu peito ao meu Esqueço que vai na rua Vem ser minha e serei teu Que falei não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Quando diziam que o teu falso pranto Te divertia fazendo-me sofrer Eu não ligava porque te amava tanto Que não julgava possível te perder Eu lembro ainda daquele triste dia Em que partiste sem nada me dizer Quis esquecer-te Quis esquecer-te Mas vi que não podia E fui chorando Chorando sem querer Lágrimas Lágrimas Na minha dor Vocês florescem Lágrimas Que nos meus olhos permanecem Diga-me Diga-me Se acabará O meu tormento Ou se com este sofrimento Ou se com este sofrimento Eu nunca mais serei feliz No outro dia No outro dia Passastes ao meu lado Toda vaidosa Nos braços de outro alguém Imaginavas Talvez que eu chorasse Mas um sorriso Indiferente eu dei Foi um sorriso Forçado e mentiroso Cheio de mágoa Ciúme de rancor Pois eu não quis Mostrar meu sofrimento Mas em seguida Chorei, chorei De dor Lágrimas Na minha dor Vocês florescem Lágrimas Que nos meus olhos permanecem Diga-me Se acabará O meu tormento Ou se com este sofrimento Eu nunca mais serei feliz Diga-me Se acabará O meu tormento Ou se com este sofrimento Eu nunca mais serei infeliz Eu nunca mais serei infeliz Se você me encontrar pelas ruas Se você me encontrar pelas ruas Não precisa mudar de calçada Pense logo que somos estranhos E que nunca entre nós Houve nada Não precisa baixar a cabeça Pra não ver os meus olhos Nos seus Passarei Por você Sem rancor Sem lembrar Que entre nós Houve adeus Nossos sonhos São tão diferentes Que o negócio é meu É mesmo deixar Que esse amor Se desfaça com o tempo Sem que seja Preciso chorar Entre nós Não há culpa Nem mágoa É o destino Que assim escreveu Poderemos achar Noutros braços Este amor Que entre nós Não viveu Poderemos achar Noutros braços Este amor Que entre nós Não viveu Poderemos achar Noutros braços Este amor Que entre nós Não viveu Poderemos achar Noutros braços Que entre nós Que entre nós Estabamos Que entre nós Que entre nós Música Enfim, chegou o dia da minha alegria. Você voltou, tudo alegrou, trazendo vida à minha vida. Foi bom, tão bom, só vendo como o sol daquele céu ficou. Tudo tão normal, um feliz final. Agora sim, tenho você perto de mim. Foi bom, tão bom, só vendo como o sol daquele céu ficou. Tudo tão normal, um feliz final. Agora sim, tenho você perto de mim. Enfim, chegou o dia da minha alegria. Você voltou, tudo alegrou. Trazendo vida, a minha vida. Trazendo vida, trazendo vida, a minha vida. É de madrugada que eu sofro mais. A saudade danada não me deixa em paz. Mas é de madrugada que eu sofro mais. A saudade danada não me deixa em paz. Ainda existe amargura quando me lembro dela. Mas é com muita ternura que eu espero por ela. É de madrugada que eu sofro mais. A saudade danada não me deixa em paz. Ainda existe amargura quando me lembro dela. Mas é de madrugada que eu sofro mais. A saudade danada não me deixa em paz. É de madrugada que eu sofro mais. A saudade danada não me deixa em paz. Ainda existe amargura quando me lembro dela. Mas é com muita ternura que eu espero por ela. A saudade danada não me deixa em paz. A saudade danada não me deixa em paz. American half of the night. انage A saudade danada não me deixa em paz. E a saudade danada não me deixa em paz. Triste é saber e ver chegar este amor ao fim Não preciso dizer que lastimo Mas chorar para nós não convém De outros braços eu sei, me aproximo E na esquina que espera outro bem Dá pena ver alguma coisa linda se acabar Dá pena ver morrendo em nós aquilo, aquilo que nos fez sonhar Dá pena ver morrendo em nós Foi lindo ver nascer e crescer um amor assim Triste é saber e ver chegar este amor ao fim Não preciso dizer que lastimo Mas chorar para nós não convém De outros braços eu sei, me aproximo E na esquina que espera outro bem E na esquina que espera outro bem E na esquina que espera outro bem A insensatez que você fez Coração mais sem cuidado Coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia ventos Quem semeia ventos Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão, perdão, apaixonado Vai, porque quem não pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Vai, meu coração Pede perdão, perdão, apaixonado Vai, porque quem não pede perdão Não é nunca perdoado A insensatez que você fez Não é nunca perdoado De manhã veio alguém e a notícia deu Todo morro infeliz parou Seu sambista maior morreu O poeta da canção Que das rimas sendo um rei Escravo foi do violão Chora então A mulher que ele tanto amou Que foi teme e se fez canção Que a cidade a sorrir cantou Menos um verso de amor Menos um boêmio enfim Na mesa de um botiquim Amigos vão A homenagem final lhe prestar Lágrimas não Que um poeta não chega ao fim Ficam na sala a lembrar Sambas que um dia ele fez Dizendo o verso melhor Dizer versos é rezar E cantar sambas também É uma forma de chorar Ficam na sala a lembrar Sambas que um dia ele fez Dizendo o verso melhor Dizer versos é rezar E cantar sambas também É uma forma de chorar De manhã De manhã De manhã De manhã De manhã Não sei Não sabe ninguém Porque canto o fardo Neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Que sinto na alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Que deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Foi Deus Que me pôs Que me pôs no peito Um rosário Um rosário de penas Que vou desfiando E choro A cantar Pôs as estrelas No céu Fez o espaço Sem fim Deu luto Às andorinhas Ai Deu-me Esta voz A mim Se canto Não sei O que canto Misto de ventura Saudade e ternura E talvez amor Só sei Que cantando Sinto mesmo Quando Se tem um desgosto O pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Que me pôs Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta o roxinol Pois no campo Alecrim Deu flores À primavera Ai Deu-me Esta voz A mim Se um dia Meu coração For consultado Para saber Se andou errado Será difícil Negar Meu coração Tem mania De amor Amor Não é fácil De achar A marca A marca dos meus desenganos Ficou Ficou Só um amor Pode apagar A marca dos meus desenganos Ficou 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 Só um amor Pode apagar Porém Porém Há um caso Diferente Que marcou Num breve tempo Meu coração Para sempre Era dia De carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém Que não me lembro Anunciou Portela Portela O samba Trazendo alvorada Meu coração Conquistou Amiga Portela Quando vi você passar Senti meu coração Apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir Aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi um rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Foi um rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Foi um rio que passou Foi um rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Foi um rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Já vai alta a madrugada O sereno está caindo Eu espero minha amada E a cidade está dormindo E o silêncio grita alto Seu amor não vai mais vir Eu invento o pensamento Cadê sono pra dormir? 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 Não há lua nem estrelas, tudo é escuridão Lá fora faz tristeza, aqui dentro solidão E o silêncio grita alto, seu amor não vai mais vir Eu invento o pensamento, cadê sono pra dormir? 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 E o silêncio grita alto, seu amor não vai mais vir Eu invento o pensamento, cadê sono pra dormir? 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 E o galo amildou O seu tempo de cantar Madrugada vai embora Novo dia vai raiar E o silêncio grita alto Seu amor não vai mais vir Eu invento o pensamento Cadê sono pra dormir? 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 Eu preciso ganhar o teu perdão Preciso chorar nesta canção O pranto maior que já chorei Maior que a dor do nosso adeus Maior que as lembranças que levei Bem maior que os pecados que paguei E assim voltei Só em que amor posso me encontrar Eu voltei pra dizer, voltei Pra contar que na dor mudei Eu mudei demais Eu chorei demais Só aqui é que eu tenho paz Basto sim do perdão do teu olhar Pra esperança sumir e se perder No imenso amor que eu guardei Pra cantar na canção de te encontrar E depois posso até morrer E depois posso até morrer No imenso amor que eu quero Eu voltei pra dizer, voltei Pra contar que na dor mudei Eu mudei demais Eu chorei demais Só aqui é que eu tenho paz Só aqui é que eu tenho paz Basto sim do perdão do teu olhar Pra esperança sumir e se perder No imenso amor que eu guardei Pra cantar na canção de te encontrar E depois posso até morrer 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 E depois posso até morrer